Fala pessoal, começando mais um Deepcast com Alan Gani e hoje eu tenho a honra aqui de entrevistar Fernando Conrado, ele que é analista político, ele é formado em direito, advogado também, ciências sociais, antropologia, fotógrafo, jornalista e como diz o nome do programa, a gente vai bater um papo profundo aqui, vamos entrar em questões pessoais, lógico que também a gente pode falar de política, mas eu quero saber questões pessoais de Fernando Conrado, que bomba na internet, ou não é? Brigadíssimo Conrado. Gani, obrigado pelo carinho, obrigado pelo prestígio, que bom isso aqui falando com a audiência de vocês aqui em todas as redes sociais. E esse sotaque? Gaúcho, né? Gaúcho de Porto Alegre, nasci em 17 de agosto de 1979, na cidade de Porto Alegre. E as formações que eu falei, é tudo isso mesmo? Como que deu tempo de fazer tudo isso? Comecei cedo, comecei cedo, eu entrei, eu com 21 anos, 22 anos, já tinha já as duas faculdades, eu tinha feito as ênfases já, tanto minha formação em direito, formação em ciências sociais, dentro de ciências sociais são três, né? É a sociologia, a política e antropologia, eu tenho as três, e aí a minha ênfase é em ciências políticas e antropologia. No direito, daí, diversas pós-graduações em direito público, direito internacional, fui advogado, sou advogado, né? 12 anos aí. Você curtia trabalhar em escritório? Gostei muito? É mesmo? Ah, tinha paixão, porque você deu uma mudada. Gostava de ser advogado, é só porque eu achei que eu entendi que nós vamos todo mundo morrer, Gani, daí eu mudei de vida. Mas eu era advogado, bom advogado, ganhava tudo, gostava. Bom advogado, bom advogado. Todo mundo vai morrer, aí você mudou de vida, por quê? Ia ser uma vida mais legal? Porque eu perdi a ilusão da imortalidade, né? Quando tu vai morrer, tu não tem a outra. E aí você falou, eu vou fazer um negócio mais legal que a advocacia foi? Não, eu vou aproveitar aqui, né? Entendi. Porque a advocacia é muito legal, né? É muito legal. Grande parte do trabalho do direito é, pra quem gosta do embate, tem bons argumentos, é bom de... Eu era muito bom de papel, de petição, é muito interessante tu ter. Só que tem algumas partes do direito que tu vê que para crescer dentro da carreira ou atingir aquelas tipos de ações, de causas que tu gostaria de atingir e ter êxito nelas, tu tem que enfiar as mãos até os cotovelos na merda e no sangue, né? Tu tem que começar a entrar dentro do submundo, dentro do sistema corrupto da justiça, porque alguns juízes acabam não querendo teus argumentos... Tem que mentir. Acabam... Não, não, mentir não é um problema. Mentir é o menor dos problemas nesse caso. E o problema é tu fazer um pedido, né? Deixar claro, trazer as provas e um juiz, pô, que cargas d'águas aqui não... Nem convém a gente discutir o porquê que ele toma as suas decisões. Tu diz, ah, mas é o seguinte, não vou dar aí, recorre. Mas eu já te provei. O meu recurso que eu vou fazer, parece que eu já estou te provando agora, recorre que eu não vou decidir. As pessoas não querem decidir, né? O pior coisa que tem para o juiz é o juiz que não decide. É o cara que joga adiante. Vai jogando adiante. Como é que eu vou dizer, cara? Deixou de ser edificante, porque como eu acabei sendo... Sou um cara muito bom de conversa, tratou o mundo muito bem e tal, tal. Eu acabei me tornando mais um contato comercial que um advogado. Dentro do escritório. É, dentro do direito como um todo. A gente trabalhava muito com recuperação tributária. E aí tu acaba mais aproximando pessoas sendo um amortecedor entre rochedos ali, né? Do que sendo propriamente a vida do advogado. E aí eu pensei, pô, mas a gente não está numa visão mais edificante disso aqui. Se eu vou ter que me sujeitar a coisas que eu não quero me sujeitar desse lado. Que são contra os meus valores morais, né? O que eu faço, mas está dando muito dinheiro. Mas não está me exercendo. Pô, não estou no meu auge da vida. Não estou fazendo o meu melhor. Estou ganhando dinheiro, né? Mas o dinheiro, às vezes, não é só o suficiente. Acho que as pessoas têm essa discussão na vida. Pô, dinheiro é ótimo. Claro que é ótimo. Tu poder viajar por aí tu quiser. Não olhar o preço lá do direito da coluna. Só ver o que tu quer comer. Não olhar preço. Isso é ótimo. Claro que dinheiro é muito bom. Mas não é só o teu crescimento pessoal, o querer se superar, querer se aperfeiçoar, querer crescer. Esse é o verdadeiro fundamento. Essa é a verdadeira alegria. As pessoas não... Acho que a gente está deturpando muito o conceito de felicidade nos dias de hoje, Gani. A felicidade, você acha que tem a ver com o sentido para a sua própria existência? Uma realização pessoal? É químico? Tem pessoas que têm mais propensão a liberar dopamina, endorfina? É tudo isso junto, né? É tudo isso junto. É tudo isso junto. Acho que o problema que a gente tem conceitual da felicidade nos dias de hoje é que ela se tornou uma sucessão de momentos alegres e colocaram na cabeça das pessoas prazer ou uma alegria constante. Mas a gente parou de entender o processo catártico da vida. A catarse era isso. Era a superação da dor, a superação do sofrimento, a superação do perrengue para a vitória. Quando o teu time ganha de virada, de virada é mais gostoso. Porque tu está sofrendo um processo catártico. Virou a noite trabalhando, pensando. Foi lá no dia, fez um projeto. Deu certo, né? Fez uma petição lá, não sei quantas laudas. Virou a noite pesquisando jurisprudência. Ganhou a liminar do juiz. Pá, uma alegria. Estudou a noite toda, chegou lá na prova de matemática, tirou 10. Pá, uma alegria. A felicidade é a superação do problema. A superação do perrengue é a superação da adversidade, da negatividade da vida, que são, em termos filosóficos, esses problemas que a gente tem, né? A positividade são as facilidades. Então qual é o problema que a gente tem no mundo? O mundo está cada vez mais positivo. Quando eu falo positivo, não é de energia positiva, mas cada vez com menos dificuldade. Tu te lembra como era o telefone antigamente? Pra tu ligar. Quantos você tem? Eu puxava, 43. Puxava. 7, 9? Aham. Ah, então a gente... Ok, deu sinal, deu sinal, deu sinal. É isso aí. Até pra tu conseguir ligar mais rápido, tu até ficava preocupado quando tu ficava vendo os números, se é muito 9, muito 0. Pá, vai demorar muito pra ligar. Daí tu puxava o dedo e já puxava de volta. Pra fazer a ligação mais rápida, pra não perder tempo. Olha o iPhone hoje, cara. Não tem um botão. Não tem um botão. Tu não encosta em nada nele. Não tem um botão no iPhone. E agora, essa relação que tu quer com teu iPhone, que ele é liso e perfeito, tu quer com os corpos humanos, lisos e perfeitos. Não pode ter falha nenhuma. Ah não, essa agoria aqui agora tem uma celulite aqui que eu não gosto. Ela tem uma... Como é que a gente chama? Uma estreia aqui do lado. Ah, eu não gosto. Ai, tem muito... Ai, tem um pelo aqui nesse cara. Não, eu vou me... Os homens, né? Ai, eu tô com pelo aqui, vou me depilar. Então, porra, cara, a gente quer o mundo cada vez mais perfeito com nenhum problema, com nenhuma dificuldade. O mundo não é assim. Porque no momento que tu tem... E aí o Sêneca, que ele tem um filósofo, cara. O Sêneca, o Sêneca é um dos caras mais poderosos, né? Do império romano lá. E ele discutia, ele tem um livro chamado Da Ira e o outro chamado Sobre a Tranquilidade da Alma. E nessa discussão ele diz, cara, que a pessoa quando tem muita positividade... Olha, ele tá falando isso aqui há dois mil anos atrás. Mas Sêneca nasceu em quatro depois de Cristo, tá? Quatro depois de Cristo ou quatro antes de Cristo? Quatro antes ou quatro depois, tá? Nasceu em Córdoba, na Espanha. E o Sêneca, cara, ele tá dizendo o seguinte, quanto mais positividade tu tem na tua vida, quanto mais facilidade tu tem na tua vida, mais tu sofre. Olha o problema que ele traz pra nós. Um dia ele tá lá no jantar, aqueles belos convescotes que eles tinham lá no Império Romano. E um dos serviçais lá, dos servos, do garçom, tá trazendo uma... Como é que a gente chama, cara? Onde é que tu põe os copos em cima ali? Uma bandeja, né? Com copos de cristal. E ele cai, ele quebra os copos de cristal no chão. Aí o dono da festa pega ele, pega esse serviçal e joga numa banheira lá numa fonte, numa fontana cheia de lampreias que mataram ele comer o vivo, o servo. Por que quebrou alguns copos? Por quê? Porque na vida daquele dono da festa, copos de cristal não quebravam. Ele tinha muita positividade na vida, tu entende? Ele não tava diante dos perrengues. Só um copo de cristal, traz outro aí, tem mais um monte lá na coisinha. Tu entendeu? Então a positividade na vida nos trouxe cada vez mais problemas. Por exemplo, eu tenho aqui um iPhone, tá? Isso aqui era um luxo quando inventaram. Um luxo em 2007, quando inventaram o iPhone. Era um luxo. Porra, um iPhone. Será que eu vou conseguir... Agora você quer ter o iPhone? Cara, agora o problema é o seguinte, isso era um luxo, agora se torna uma necessidade pras pessoas. O que antes era luxo, se torna uma necessidade. E quando um luxo se torna necessidade, agora tu sofre porque tu não tem. Então tu tá sofrendo à toa, Gany. O grande problema das pessoas é sofrer à toa. Eu tô me imedecendo na minha vida de largar uma vida vitoriosa, que eu já tinha como advogado, vida boa, tal, tal, tinha as boas ações, tinha dinheiro. Tava tudo bem. Pra começar uma do zero. Meu pai morreu. A fotografia era uma atividade paralela na minha vida. Sempre tive uma atividade paralela. Meu pai morreu, você tinha quantos anos? Velho, já. Trinta. Trinta. Mas foi ali que eu virei adulto, né? Ali eu vi que eu não tinha problema nenhum antes disso. Tinha aqueles white people problems, sabe? Não tinha tomado meio choque da vida. Tu achava que tu tinha problema? Tem nada. O pai gemendo na cama, morrendo até morrer, definindo a cama. Um homem forte, inteligente, bonito, sabe? Morrer até eu cortar o cabelo do pai lá. Merda. Mãe doente depois. Ali tu vê que a vida não tem problema nenhum, meu. Só que vários gente quer dizer, nós vamos morrer e vamos aproveitar esse negócio. A vida tá toda à tua disposição aqui. É o mundo tá à tua disposição. Vai conhecer. Vai comer as comidas nos lugares. Vai conhecer a história no lugar. Vai ver a arte. Vai ver o belo. Porque nós vamos todo mundo morrer. E quando tu entende que tu vai morrer, tu não quer desperdiçar nenhum aumento. Porque daí tu começa... Só que quando tu sabe que se tua vida acabar, não tem um pós-mortem, tu pode... Meu, cada um acredita no que quiser. Pensa como quiser. Eu vivo nos precitos cristãos. Tá tudo certo, tá? Mas eu não sou religioso. Eu acho que não tem vida. Quero que tenha. Se tiver, eu vou pro outro mundo. Porque eu sou um cara que... Se acredita em Deus, mas... Não mato, não roubo, não minto, não como a mulher do vizinho e ouro meu pai e minha mãe. São os precitos de Jesus Cristo. Fala lá. Agora, não sei se é em Marcos, ou em Mateus, lá que perguntei. Não é o do Moisés, lá. Dos Bíblias, dos deuses, não. É o do Jesus Cristo, lá, tá? Meu amigo, quando tu sabe que tu vai morrer e esse negócio acaba, a morte não é um dia lá adiante, agora. A morte é a cada dia que tu não viveu. A cada dia que tu não foi feliz. Tu não foi real com os teus sentimentos. Não foi real com a tua essência. Não foi real com os teus valores. Cada vez que tu mentiu pra ti mesmo. Cada vez que tu desperdiçou, tu marcou o horário comigo. Eu cheguei no horário. Cheguei antes, não cheguei? Chegou antes. Porque é respeito ao outro. Respeito ao meu tempo. Por isso que eu fiquei, você viu. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Fê da vida com o atraso do outro. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É isso aí. O que eu tô te dizendo é, tu não quer mais desperdiçar a tua vida. Lógico. Eu não vou ficar me atrasando à toa se eu posso fazer isso aqui e resolver. Porque isso aqui é vida, Gani. A gente tem essas conversas no mundo de hoje, embate de ideias, embate de consciência, embate de argumentos. Esse é o principal. É assim que a sociedade cresceu. O seu processo dialético do Aristóteles é trazer ideias. E o mundo tá carente desse combate de ideias. Da gente sentar e discutir. Porque o mundo é polarizado. A gente vê no mundo político, ah, as pessoas brigam muito, eu quero a terceira via. Ah, eu detesto a polarização. O mundo é polarizado. As ideias são polarizadas. As grandes ideias da humanidade são polarizadas. É o bem e o mal, o justo e o injusto. Eu faço isso, eu falo isso constantemente. Porque eu quero que as pessoas vejam, pô, a verdade, tu falou uma verdade. É o certo e o errado, o justo e o injusto, o bom e o mal, o belo e o feio. É polarizado. Existem discussões que pode ter uma discussão cinzenta. Pode ter. Mas os grandes questionamentos é um lado ou outro. E a gente tem que decidir, tem que ter coragem. O problema é que ninguém mais tem coragem. Todo mundo quer o mundo perfeito. Se o mundo não for o perfeito, eu sofro. Se eu não tiver o último iPhone, eu sofro. Eu tenho... Quer ver? Tu quer ver? Vou só... Juro que eu paro aqui de falar... Não, tá ótimo. Vai. Cara, a gente tem doenças que estão surgindo na atualidade que a gente não tinha até então. Exatamente. Um deles é o FOMO. Fear of missing out. Medo de não estar updated. Sabe quando as pessoas veem um... Uma nova tecnologia. Também, mas vê um numerozinho vermelho na tela. Ah, eu preciso ver que mensagem é essa. Ah, eu preciso saber. Eu preciso ler todos os meus e-mails. Preciso ver todas as minhas mensagens. Preciso ver tudo sempre. Inclusive o medo de não estar sabendo o que está acontecendo. O medo de não ter o último iPhone. Eu estou... Parece que eu estou perdendo. Parece que eu estou atrasado. Parece que eu estou perdido em pleno século XXI. Então eram as doenças que a gente não tinha até então. E a pessoa quando entende que a vida dela acaba, que isso aqui tudo é secundário. Tudo isso aqui são coisas que vão facilitar a tua vida. Mas tu consegue sobreviver sem. Você acha que o desenvolvimento econômico, material, leva a esse ser humano mais mimado, mais fraco? E como não cair nessa armadilha? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Cara, essa é a pergunta da humanidade. O mundo se transformou com capitalismo. Antes do capitalismo a gente sofria, morria de fome, de frio, de sede, não tinha. Na pirâmide de Maslow, que é... Agora eu vou me estender um pouco mais. Tu vai somando e vai me questionando. Diversas pessoas questionaram o que é o bem viver. O Aristóteles falava do bem viver e do mero viver. O Schopenhauer buscava também a mesma linha do Aristóteles. O ser sobre o ter. O que era mais importante? Era eu ser uma pessoa boa ou eu ter um carro caro? Essas discussões dele lá e tal e tal. Depois ainda foi do parecer ter. O parecer ser e o parecer ter. Hoje as pessoas usam coisas falsas. Relógio falso. Bolsa falsa. Aluga um carro e diz que é dele. Faz uma foto no jatinho do vizinho pra dizer que é dele. A gente vive do parecer ter. Falsidade. Uma das pessoas que discutiu o que era a melhor forma de viver. O que a gente tinha que perseguir foi Adam Maslow. O Adam Maslow é um psiquiatra dos anos 50 ali. É um psicólogo dos anos 50 nos Estados Unidos. E ele cria a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, meus amigos, é o seguinte. A gente tem embaixo dela. Uma grande parte dela ali. A base dela. Uma grande base dela. As necessidades fisiológicas. A gente tem que comer, beber, respirar. Então a primeira coisa que o ser humano tem é conseguir viver. O segundo ponto dele é ter segurança. Segurança alimentar, ter abrigo, ter uma casa. Bom. Terceiro ponto, a metade da pirâmide ali, é pertencimento. Ter o sexo, ter amor, ter carinho, ter amizade, ter bons relacionamentos, ter os colegas. Essa parte é muito boa. Depois dela vem a estima. É ser reconhecido pelo teu grupo social como ter um cara que faz bem as coisas, que tu cresce, que tu faz as coisas boas. Lá no final a gente tem a autorrealização. Eu estou me superando, estou sendo melhor. Que era o nosso início da nossa conversa aqui. O grande problema que a gente viu, o capitalismo, cara. O que o capitalismo fez com a gente? A gente começou, aquele início que era a parte mais dolorida, da gente ter os pontos principais da nossa subsistência, da nossa parte fisiológica, o capitalismo começou a dar abundância pra nós. Abundância. Segurança também. A gente tem, cada vez, roupas melhores, mais fáceis de comprar. Tu consegue ter uma casa melhor, ter vestimentas melhores, ter concreto melhor, tijolo melhor. A gente conseguiu sobreviver cada vez mais a tudo isso. Isso faz muito bem pra nós. O capitalismo nos trouxe isso. É uma transformação que a gente tem, uma revolução que a gente tem na sociedade. O problema disso, cara, a gente entrou num mundo de abundância. A gente vivia num mundo de escassez antigamente. O mundo de escassez, por que era bom? Porque te preparava para lutar, para não viver em escassez. Então tu tinha mais coragem, mais esforço, tu tava mais preparado pra guerra. E dava até um sentido isso também. Claro, olha só. Daí tu podia brigar pelas coisas, buscar o que que tu queria. Seria o grande ponto. Tu viver em escassez. Quando a gente tá no mundo da abundância, onde os iPhones são fáceis de conseguir, onde tudo é muito fácil, tu perde a tua coragem. Tu vira uma pessoa covarde, cada vez mais covarde. Tu perde a vontade de se esforçar. Então o capitalismo nos trouxe, tirou de uma parte que a gente morria de fome. Porque olha só, em 1800, a expectativa de vida era abaixo dos 30 anos. Hoje a gente tá no Brasil 76 anos pra mulheres. Agora olha a loucura. Agora chegou no capitalismo, tá? É arrancar um dente, não tinha anestesia. Cara, cara, isso é um capitalismo auge da abundância. Tudo maravilhoso. Tem acesso, viagem pro mundo todo. As pessoas se matam cada vez mais. Suicídio, a segunda causa morte entre jovens de 15 a 24 anos. No Brasil é a terceira causa mortes. O ser humano é o único bicho que explode a cabeça porque não alcançou seus sonhos. Suicídio, eu falo sempre isso também, as pessoas se assombram. Suicídio mata mais que homicídio. Mais pessoas matam a si mesmas do que uma mata a outra. E ninguém fala disso. Esse é o grande drama que a gente tem no capitalismo, no mundo de hoje. Nesse mundo de sucesso, de pá, de trazer, de desenvolvimento econômico. Olha só, antigamente as pessoas morriam de fome, hoje elas dão um tiro na cabeça porque não alcançam seus sonhos. Porque também surgiu essa... Quando a gente sai dessa visão de mundo, porque olha só, meu mundo até então, século XVIII, Max ali, a gente vivia no mundo, entre aspas, mais aristocrata. Tinham pessoas mais treinadas, pessoas... Aristocracia, o poder dos melhores, né? As pessoas que estudaram mais, tiveram mais acesso ao conhecimento, tiveram mais acesso à tradição, conheciam mais as coisas, mais profundamente, liam mais os livros, liam os clássicos, tinha uma formação mais sólida. Quando a gente tem agora... Como as pessoas não morrem mais, tem cada vez mais comida, cada vez mais segurança, cada vez mais tudo, começa a existir mais seres humanos. Só que esses seres humanos começam a chegar num mundo onde eles não têm mais a tradição. Eles já não leram mais os livros, eles já não tiveram mais acesso. porque eram poucas escolas muito boas, eram poucas famílias que tinham isso. Como os seres humanos começaram a reproduzir muito mais, a gente começou a chegar num mundo onde existem muito mais humanos que não tiveram acesso. Então é o mundo que a gente vê hoje, cara, a existência humana, que é o questionamento que tu me fez, é o questionamento que eu me fiz quando eu tinha lá 30 anos, larguei uma vida pra ter outra, é. E quero que o Aristóteles já fazia lá atrás, é o bem viver do mero viver. As pessoas hoje, a gente tá vendo no mundo, cara, hoje, se for pegar aí nas redes sociais, muita gente colocando prosperidade e Deus junto, né? Deus quer que você fique rico, Deus vai querer que você faça... Cara, é religião, meu, isso é o calvinismo, nós já vivemos. Ética protestante, espirito capitalismo do Max Weber, nós já vivemos tudo isso. E as pessoas acham que o dinheiro é a solução para seus males. E todo mundo acha que o dinheiro é a solução para seus males, porque até tu ter dinheiro, quando tem dinheiro, aí tu, ok, no mundo agora onde todo mundo tem dinheiro, quem eu sou? Daí tu vai ver que tu é fraco, tu é burro, tu é ignorante, tu não leu, tu não fala as línguas, tu não é uma pessoa sólida, tu não tem boas experiências, tu não tem bons amigos, ninguém te ama, tu não é querido, porque muitas vezes tu trocou todos os teus valores para tentar alcançar o dinheiro. Tu entende? A morte não é um dia lá adiante, a morte é cada dia que não viveu. Foi pelas coisas que tu te vendeu e aí tu começa a perceber que tu te vendeu muito barato para conseguir esse dinheiro. Tu entregou todos os teus valores morais para conseguir só dinheiro. Óbvio que o dinheiro é bom, óbvio que é maravilhoso, é óbvio, cara, o auge é quando tu é pago para fazer as coisas que tu ama, eu sou um ser humano realizado, eu sou remunerado, bem remunerado, para fazer o que eu amo, para ter essas conversas, para poder pensar, para ler os livros, para correr, para viajar, para conhecer o mundo, para trazer conhecimento para as pessoas, desenvolvimento cultural para as pessoas, crescimento pessoal para pensar sobre si mesmo, porque aí que tá, cara, qual é o grande ponto que a gente chega nos dias de hoje? Quando o ser humano, mais ele se conecta com si mesmo, menos ele precisa das coisas. Muitos grandes pensadores, cara, eu vou morar numa cabaninha sozinho no meio do mato, Wittgenstein foi morar numa cabaninha no meio do mato, Heidegger foi morar numa cabaninha no meio do mato, Deus, se desconecta, tu não precisa mais. Meus amigos achavam que eu virei hippie, né? Pô, eu posso ter o carro que eu quiser, eu uso lá um carro velho, lá e tal, tal. É meio o princípio do budismo. É que tá, meu, o zen, o zen como um todo, é que nós somos, quando a gente conversa que eu tô falando, né, da civilização ocidental, tô falando para nós, não é o desapego, cara, é aquilo que tu sabe que não é uma necessidade, captou? Eu sei que o iPhone não é uma necessidade. Posso ter outro, posso ter outro. Não tem problema. Tu acha que eu tenho o último? Não tenho o último. Tenho mesmo aqui, que, né, óbvio, não é o dos mais velhos, mas só usei porque eu quebrou a tela, e eu, ah, vou comprar outro aqui, tá tudo certo. Quando tu vê que essas coisas não, e aí tu começa a colocar o que que é principal para a tua vida. E o que que é principal para a tua vida? Coração cheio, dormir a noite com tranquilidade da alma, querer se superar a cada novo dia, e aí tu sabe, cara, que a tranquilidade da alma vem em tu buscar ter o teu exterior, as tuas atitudes no mundo externo, sejam coadunantes com as tuas atitudes no mundo interno. É assim que tu dorme à noite bem. As pessoas hoje tomando rivotril, porque não dormem bem. Por que que não dormem bem? Porque não são, o personagem que ela é durante o dia não é o que é equivalente dentro dela. Muitas pessoas sem sentimento seria uma fraude, ou ter sempre um personagem, ou ter que comprar coisas que não precisa com o dinheiro que não tem para mostrar para as pessoas que ela nem convive uma pessoa que ela não é. É uma sociedade muito ansiosa, depressiva. Mas olha os problemas que a gente está chegando aqui, tá? Porque antigamente, cara, nesse mundo real, porque olha só, qual é a grande dificuldade, a grande dor da vida? Eu quero ser rico lá no futuro, eu quero ser rico, 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 rico. Até tu ficar rico, tu vai ficar rico quando? Lá no futuro, né? Até chegar a esse futuro que tu vai ser rico, tu vive como um pobre. fama hoje também, né? Tu vive como um pobre. É assim, tudo, né? Tudo, poder. Pós-cultural, poder, dinheiro. Mas as redes sociais não tem isso daí também, Conrado. A pessoa agora quer fama, quer ser influencer, né? Cara, antes queria ser engenheiro. Mas qual é o problema que a gente tem também disso aqui, tá? Cara, os grandes pontos doloridos que a gente tem disso tudo são que as pessoas se desconectaram das suas comunidades, aquele pertencimento começa a sumir. Que agora tu já não tem mais amigos no mundo real, na cidade grande, é difícil ter amigos. que tu não testa. Inclusive, é o seguinte, aqui tu tem os relacionamentos, põe o dedo pro lado, o dedo pro Tinder, né? Ou iFood, ou pede o que tu quiser no teu celular, pá, fácil. Sem nenhum botão, é fácil. Até tu olhar aqui no piscato já consegue fazer as coisas. Tu acha que o amor tu vai conseguir assim também, nessa rapidez. Amizade tu vai conseguir nessa rapidez também, e não é assim. Isso só acontece a partir do teste. Quando é que o cara é verdadeiramente teu amigo quando tu passa um perrengue e escartar o teu lado? É o sentimento que a gente tem com Deus. O que é a fé? É na hora do desespero eu achar que eu não tô sozinho. Eu achar que eu vou me ajoelhar, pedir ajuda aos céus, os céus vão me ajudar. E isso é, a gente tinha isso na vida, quando a gente tinha as sociedades. Por isso que o principal problema que a gente tem na sociedade moderna, ao meu ver, ao meu ver, é a secularização, quando a gente abandona as divindades. Quando eu falo abandonar as divindades, não interessa se for o Leprechaun, se for o Jesus Cristo, se for o Buda, não interessa. Tu desconectou todas as divindades. Por quê? Porque a divindade, o Deus, ou os deuses ou o Leprechaun ou a vaca, ou o que tu quiser, ele é o primeiro outro. Ele é o outro. Eu sei que ele existe, eu sei que ele está me olhando, está me observando, está me cuidando, ou severamente ou com bondade, não interessa, mas existe o outro. E hoje no mundo eu já não tenho mais o outro. Já não tenho o carácter do outro na minha vida. E quando eu não tenho o outro na minha vida, eu não sei quem eu sou. Porque pra saber se eu sou mais gordo ou mais magro, eu tenho que ver o outro, pra me comparar. Se eu sou mais inteligente, mais burro, mais honesto, mais esperto, mais capaça, eu tenho que ter o outro na vida. E no mundo de hoje em dia a gente não tem mais o outro. Eu vivo cada vez mais individualista. Eu quero mais pra mim o tempo todo, mais prazer, mais alegria o tempo todo, mais dinheiro. Eu quero tudo pra mim o tempo todo e tu não consegue. E aí olha os problemas que a gente tem, cara, da materialidade. Antigamente o teu medo era material, tu tinha medo. Medo do quê? Faltar. Medo de faltar, medo do escuro, medo de passar fome, tu tinha medo. Hoje em dia, quando tudo isso acaba, tu já não tem mais medo. Agora tu tem uma agonia, uma angústia, tu não sabe nem dizer do que que é. Tu onde vai vir? Porque é esse futuro que não chega. O que que é crise? Crise é quando o passado não foi embora e o futuro ainda não chegou. Aí tu vive uma crise na tua vida. Esse é o problema do progressismo. Progresso é algo maravilhoso. O que que é progresso? Progresso é quando eu coloco todo o meu esforço e alcanço sucesso. Pá! Quando eu coloco toda a minha coragem e alcanço a felicidade. Pá! E foi assim que os seres humanos colocaram todo o seu melhor, todo o seu potencial, ultrapassaram limites para crescer e trazer o progresso. O que que é o progressismo? É tu achar que essa melhora, que essa felicidade, que esse sucesso vai acontecer automaticamente na tua vida e não vai. As pessoas ficaram retardadas mentais. Desculpa os termos. Porque começam a achar, tem um déficit cognitivo tão forte, começam a achar que aquele homem que ele vai ser lá no futuro, o rico, o famoso, o corpo escultural, vai acontecer automaticamente. O homem que tu vai ser no futuro, Gani, já tá dentro de ti, já é tu. pra eu ter um corpo escultural eu tenho que ir pra academia todo dia e treinar pra eu estudar e ter autonomia. E hoje é tudo solução enlatada, né? E não é solução, porque não é solução, é tudo paliativo. É tudo paliativo. Tu não recebe a solução, porque essa solução é tu descobrir quem tu é. E aí tu volta pra quem? Pro Sócrates, pro Oráculo de Delfos. Conhece a ti mesmo. Descubre o teu tamanho, quem tu é no mundo. Só que pra descobrir quem tu é no mundo, tem que estar no mundo. Tem que estar comparando pessoas reais. Tem que estar buscando quem tu realmente é, querendo crescer, querendo a tua superação, aperfeiçoar a si mesmo. Que era o conceito dos gregos de felicidade. Eu, da imônia, eu vou me superar o aperfeiçoamento pessoal. Sofria, 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 pá, vencia. Sofria, 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 pá, vencia. Através do crescimento, se acostumando. Tem uma frase do Nietzsche muito boa. de tanto procurar, aprendi a encontrar. Depois que um vento me opôs resistência, aprendi a navegar com qualquer vento. E é isso, quando tu começa a fazer um negócio, tu quebra o primeiro, quebra o segundo, o segundo já vai um pouco melhor. Daqui a pouco já não quebra mais, tu já entendeu como é que é esse negócio. Essa é a prática, o conhecimento. O Aristóteles dizia, Platão dizia, não, conhecimento é a busca da razão, pra achar no ideal. O Aristóteles dizia, não, minha amiga, não é só isso. A gente tem que botar a mão na massa. Nós temos que ter aqui o empirismo. O conhecimento se dá de duas formas. É a prudência e a sapiência. A sapiência é o livro, o conhecimento formal, baseado nos livros, lê tudo isso, faz os cursos, papapá, mas a prudência é a experiência tocar o mundo, é o conhecimento a partir do que tu viveu. E é a somatória que faz a vida ser linda. É a somatória que traz a integralidade do saber. E tu não tem como ter a solução enlatada. É que as pessoas vivem nesse progressismo de achar que pode cair uma solução que ele acha que ele pode comprar a solução. E não tem solução. Hoje em dia, cara, a gente tem. Segundo estudos americanos, aumentou a quantidade de consumo de antidepressivos em 400%. As pessoas tomam o Rivotril como se fosse água. 400%. 400% e 70% das pessoas que não são diagnosticadas com depressão. Tu entende? Eles consomem e não tem o diagnóstico da depressão. Porque, obviamente, existe a depressão doença? Claro, claro. Claro que existe. Precisa tomar medicação. Mas, por outro lado, nenhuma tristeza por si mesmo às vezes é depressão. Só tá triste. Só tá triste. Só sofre e às vezes o vida tem o sofrimento. Claro. Só que tem muitos psiquiatras e psicólogos e terapeutas e coaches que acreditam que a vida das pessoas tem que ser um eterno cruzeiro pelo Caribe. Tem que ficar ali tomando um tequila Sunrise com um guarda-solzinho na piscina e a vida tem que ser ouvindo um easy listening no fundo uma música de brocha ali e todo mundo curtindo essa música de elevador achando que a vida é isso. A vida não é isso. É o soma do admirável mundo novo. Aí que tá. Soma o corpo, né? Agora, agora, quer ver mais um ponto triste nisso aqui? Quem mais consome antidepressivos no mundo? Mulheres de 40 anos. Aquelas que perderam a sua vida toda pra ter uma família, constituir e tal, chegaram a um ponto que começou a acabar os óvulos. Perdeu a chance de poder ter uma família, crescer, achar um parceiro. Mas isso você diz mulheres de 40 anos que não são mães. Mulheres de 40 anos são as mais consumidoras. Por que não? Por que é que tá, cara? A gente tem dois... Já vou entrar... Já vou voltar... Mulheres de 40 anos em geral, independentemente. Muito mais vezes por... Mulheres de 40 anos são as maiores consumidoras. Algumas mães menores no outro. As mães é que... Tem outros fatores. Mulheres de 40 anos. Segundo grupo que mais toma remédios, crianças de 12 anos. Nossa. Já estão tomando lá rivotril desde criancinha, cara. E por que os homens adultos não tomam? Porque eles se matam. 76% dos suicidas são homens, Dani. 76% dos homens, dos suicidas, são homens. Mas ele é homem. Se matam, bro. Então olha o mundo que a gente vive. Esse mundo depressivo que a gente tem. Por que as mulheres... Cara, tem dois estudos. Na América Latina, olha os números absurdos, cara. A imensa mulher... A imensa maioria das mulheres que tem terceiro grau não se casam. Olha o número triste que a gente tem. No Brasil, 43% dos lares são de mulheres abandonadas, mães solteiras e filhos criados sem pais. Não existe mais o conjunto da família. Por diversos aspectos sociais, mudança, querer ser um parceiro melhor ou... E fora isso, a facilidade da terceirização da paternidade do homem. Paga uma pensão, tá resolvido. Assim, a gente perdeu os caracteres da vida das famílias de ter a figura paterna, a figura materna, um homem e uma mulher que se respeitavam, lutavam para crescer junto, cada um com as suas características, as mulheres com as suas características, os homens com as suas características, mostrando pra esse filho que ele queria achar uma mulher igual essa mãe que ele tinha e querer ser um homem igual o pai dele para lutar por essa mãe e protegê-los e ajudá-los e cooperarem, porque a cooperação sexual era algo que a gente tinha no mundo e depois a revolução sexual, porque o que é revolução sexual? Não é só o fato da pila anticoncepcional, todo mundo pode dar para transar com quem quisesse, não é só isso. É quando os papéis masculinos e femininos se mesclam, viram uma bagunça. E isso, por exemplo, a gente tem na teoria de gênero hoje. Vira uma bagunça, ninguém mais sabe o que é, porque existe isso e a parte mais chocante muita gente vai dizer não é verdade, não tem, só pesquisar. Existem tendências masculinas e tendências femininas. É próprio da vida tudo isso. Quer ver um fato, também é um fato que eu acho que é alarmante, Gani, alarmante. As mulheres tendem a viver 10 anos a mais que os homens. O homem morre mais, quer se arriscar mais, trabalha com trabalhos mais perigosos, entra em mina de carvão, passa agrotóxico, troca fio de luz a 200 metros de altura, os homens morrem, são mais policiais, a maioria é homem, então os homens morrem mais que as mulheres, só a média de dados homens acabam antes, 10 anos antes. Então as mulheres duram 10 anos a mais. default, por default, 10 anos a mais. O Cremesp de São Paulo, cara, olha esse dado, tô trazendo daqui da cidade de São Paulo. Lá na Vila Alpina, né? Não é! Não, 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 não. Ah, não, Cremesp. Cremesp, Conselho Regional de Medicina no estado de São Paulo, tá? Cremesp, tô trazendo de São Paulo, não é um dado lá do fundo do mundo, lá no Azerbaijão, lá no Arkansas, não, Cremesp. As mulheres médicas morrem 10 anos antes que os homens. As mulheres médicas morrem 10 anos antes que os homens. Então tu entende por quê? Porque as mulheres não estavam acostumadas com essa vida de estar na luta, estar lá no plantão, estar fazendo competição, tá, 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 tá. Elas não foram, meu, é, faz cinco, meu, a revolução sexual começa de 1960 pra cá. A gente tá falando aí de 40, 60 anos. Faz 60 anos e os homens estão há 3 milhões de anos lutando na savana africana, um matando o outro, um competido com o outro, dando soco na cara do outro, um passando a perna no outro, um mentido com o outro, o homem é o lobo do homem. Então as mulheres não estavam, meu, elas não estavam biologicamente preparadas pra essa guerra que o homem sempre viveu. Por isso que o homem morria antes, porque ele tava nessa guerra, as mulheres entraram numa guerra e agora nessa competição elas morrem antes dos homens, 10 anos antes. Então tu entende? Ai, Corrado, mas que preconceito, porra, não é número, meu amigo. Número. Tu quer o quê? Tu quer fazer essa luta toda e morrer 20 anos, e perder 20 anos de vida? Porque 20 anos a mulher vivia 10 a mais, hoje ela até 10 a menos, são 20 anos de vida. O que que tu quer da tua vida? A pergunta é muito simples. O que que tu quer da tua vida? Tu quer entrar nessa revolução sexual de lutar por papéis invertidos e lutar, ou tu quer viver 20 anos a mais? É essa a pergunta. E tá aí na tua frente. E ninguém... E eu... Olha só, cara, eu não sou coach, eu não sou professor, eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, não faço lá, como é que é aquele negócio lá... Imersão. É, é, é. Até falar com a constelação familiar, não faço... Não sou guru, não tenho porra nenhuma. Eu sou cientista social. Eu olho a sociedade como um todo. Pra onde ela tá indo? Eu sou treinado pra isso. Eu faço isso desde 1997. 1997, faz 25 anos que eu faço isso. Observando a sociedade, os dados estão na tua frente, jogados e ninguém busca, ninguém tá vendo essa transformação. Muitas vezes eu canto a pedra o que que vai acontecer, não é porque eu tenho uma bola de cristal, é porque a gente tá vendo a tendência e muitas coisas já se repetiram. Tá tudo na nossa frente, ninguém tá vendo. As crianças estão se matando cada vez mais. Crianças se matando. Criança. 15, 24 anos, suicídio, segunda causa morte. Ah, com razão mais isso, é porque a medicina evoluiu também, agora ninguém mais morre de doença. Ah, as pessoas têm que morrer se matando. Sim, mas mata mais que acidente de carro. Não faz sentido o que a gente tá vendo desse mundo que não é treinado pra se ralar, não é treinado pra se dar mal, não é treinado pra ver dificuldades, inversão de papéis, transtornando a mulher, cara, é 20 anos a menos de vida. Será que ninguém se dá conta disso? Será que ninguém tá vendo o que que tá acontecendo? Tá todos os dados estão em diante de vocês. E ninguém enxerga. E aí quando eu falo isso aqui, só que qual é o legal disso tudo do mundo? Que o mundo tá tendo, eu falo isso, né? O mundo tá no rendacimento. Mas o Harari fala também, o historiador tem uma visão muito parecida com a sua nesse ponto, né? Falta a história da felicidade. O homem hoje é mais infeliz, comparativamente... Tá, mas é que tá. É que o homem não é mais infeliz. O homem fez aquilo que era necessidade. Aquilo que era luxo virou necessidade. Esse é o problema. Aquilo que era luxo virou felicidade. Eu sofro mais. Antigamente o ser humano, foi em 2007, em 2006, o ser humano não sofreu com a falta do iPhone. Tu entendeu? Ele não tinha sofrimento. Tu entendeu? A gente tá colocando facilidades, que é a positividade, facilidades de mais da vida, que é uma característica do capitalismo. E aí, por isso que a gente tem questionado. Fala, pô, essa aqui é pergunta de um milhão de dólares. Como é que a gente fez um sistema que tirou as pessoas da morte e chegou no mundo, agora que a gente tem tudo, mas as pessoas se matam mais? Psicologicamente tá doente. Tudo. Cara, a gente tem doenças neuronais. Se antes as nossas doenças era a lepra, era o cólera, era a falta de antibióticos no mundo lá, no mundo incipiente do capitalismo, hoje as doenças são neuronais. A pessoa tem depressão cada vez mais. O que é depressão? Depressão, muitas vezes, é essa não manifestação de quem tu é. É tu ter sonhos e ambições muito grandes que tu não alcança. Tu tá amassado por si mesmo, amassado por sonhos não realizáveis. Tu tá amassado no teu egoísmo, no teu narcisismo, porque tu não enxerga mais o outro. Então naquela pirâmide do Maslow, eu falo até, a pirâmide do Conrado, né? Pirâmide do Conrado, qual é que é? Os problemas lá de baixo, os problemas fisiológicos, diminuíram. Os problemas de segurança diminuíram. A gente tem menos problemas em relação a isso. Agora, aquela faixa do meio do pertencimento, ela acabou. na grande cidade. Por que que São Paulo tem restaurantes tão bons e Porto Alegre não tem restaurantes tão bons igual São Paulo? Tu tem dois motivos muito claros. Pergunta qual é o melhor churrasco que vai comer no Rio Grande do Sul. É o do meu pai. Se não, o do meu pai é o meu. Tu vai comer na minha casa. Eu trabalho de manhã e volto pra comer na minha casa ao meio-dia. Então não dá, não tem mercado pro restaurante. Tu entendeu? Não tem mercado que o cara come em casa. Ele cozinha, a mãe dele cozinha, a mulher dele cozinha, a família dele cozinha, empregado cozinha, whatever. Qualquer um deles cozinha, o tanto vai comer na tua casa, tu vai pro trabalho, tu volta. Comunidade. Perfeito. Aqui não, aqui tem que às vezes se perguntar, cara, tem muitos amigos meus paulistas, por exemplo, que eles nunca foram na casa do coleguinha, do colégio. Não tinha conexão com o colega. Nós no Sul, os caras dormem juntos. Dorm, é. Entendeu? Era uma outra realidade, que é o senso de comunidade, que a gente perdeu. Perdeu o quê? Seu pertencimento. E as redes sociais, Conrado, agora, tá trazendo muito transtorno pras pessoas? Claro que sim, por quê? Porque antigamente era a grama do vizinho que era mais verde. Agora é a grama do Neymar que é mais verde. A da Beyoncé que é mais verde. Tá ali, o Neymar. Tu vai colocando mais longe um status que tu nunca vai alcançar. Tu nunca vai ser igual ao Neymar. Essa é a grande fraude do sistema do American Way of Life, dizer que tu pode ser. Você pode. Yes, you can. A Nike diz. Agora tu vai ser a Nike, tu vai ser o campeão mundial dos pesos pesados. Mentira. Eu digo grande problema da humanidade, a Nike. Fazer tu querer acreditar que o cara só tem um campeão mundial dos pesos pesados. O resto é todo mundo vice. O resto é todo mundo perdedor. Entende? O sofrimento que tu tem. O beleza americano, o filme, passa por isso. Não é? Você não concorda? Belíssimo o filme. Faz uma crítica a isso. Mas não, mas é que tá... Mas olha só, cara. Essa crítica é tão... Tá tão nascendo no mundo e tá tão evidente que a gente tá conversando sobre isso aqui. E esse tipo de conversa não existia quatro anos atrás. Óbvio, Heidegger pensava sobre isso, né? Lá nos anos 70 ainda. Mas essa discussão ampla da gente poder discutir com a audiência querendo ver essa conversa. Cara, eu digo, eu digo. Eu digo. As pessoas não dizem, eu digo. A gente tá vendo um novo renascimento no mundo. A gente teve o primeiro renascimento lá em Firenze, em 1483, lá com os Mediches. A gente tá tendo outro agora. A gente tá voltando pra aquele pensamento clássico. Os gregos escrevem... O Epicuro, o Epictetus, o Aristóteles, os caras todos escreveram lá. Os romanos, quando chegaram lá, 200 anos depois, no século II a.C., descobriram esses caras... Por que tem os mesmos deuses em Roma e tem na Grécia? Os mesmos livros. Porque os romanos, quando chegaram lá, carmizam na arquitetura, quando os romanos começaram a tomar... Primeiro tomaram a Península Itálica, quando foram tomar a Península Ática, que é onde fica a Grécia ali como um todo, Tessalônica, Peloponeso, quando eles vão chegar ali, eles começam a enxergar ao Belo, a arquitetura, as formas, os livros. Eles incorporam tudo pra eles, cara. Antes o Império Romano era um bando de etrusco bárbaro, que ficava ali, correndo entre as terras do meio, Medlano, Milano, e a Citília. Ali ficaram os etruscos naquelas rotas de passagem. Surgiu Roma. Ali eles começam a descobrir o Belo, trazem a arquitetura, pegam pra eles a língua grega, passa a ser a segunda língua do Império. Paulo falava grego, Jesus falava grego, todos os caras falavam tudo grego lá, naquela época. Porque era a língua do conhecimento, a língua do saber. Ali eles conhecem, pá, os gregos estavam certos. Por Aristóteles, 380 a.C., não entende? Esses caras todos, e ele começa a descobrir ali, daí vem o Cícero, vem escrever dos deveres, daí vem o Lucrécio, vem escrever sobre a natureza das coisas, baseado no conhecimento dos antigos gregos. E são exatamente esses livros que são redescobertos nos monastérios durante o Renascimento. Quando os caras chegam, eu falo, pô, mas que livro velho, deixa eu abrir. Pô, sobre a natureza das coisas do Lucrécio, escrevendo sobre o Epiteto, olha aqui, os caras já explicaram como é que é a religião, como é que é a vida com os antepassados, como é que é a vida moral. Pô, os caras já explicaram isso aqui, cara. Vamos lá, vamos levar pra Ferenze. Eles levam pra Ferenze e eles começam a discutir quais são esses grandes pensamentos sobre lutar, sobre a coragem, sobre o esforço, sobre a busca do belo, daí os Médicos começam a financiar. Os Médicos, cara, em dinheiro de hoje, tinham 1.5 bilhão de dólar em grana, cash. Eles botaram 500 milhões de dólares em arte, em fazer igreja, em fazer escultura. Quando chega lá no Ufiz, o Museu Ufiz tem uma parte aberta, só aberta, pra tu ver as grandes. E quais são as grandes estátuas que estão ali? É a estátua da superação, é a Judite, que tá matando, cortando a cabeça do estuprador, aquele lá, da Ásia Menor, lá. Tá vindo o Davi. Por que a gente tem o Davi em Firenze? É o Davi, cara. É o rei Davi. É uma figura religiosa, tá ali nua, pra chamar a tua atenção, pra tu ver, observar. E por que a gente tem o Davi? Porque Firenze era um Davi contra os Golias do mundo. Uma pequena cidade contra os Golias do mundo. Tá ali. Ninguém sabe. Ninguém enxerga as coisas. Conrado, é impressionante o seu conhecimento cultural, de história. Obrigado. E aí eu acho que muita gente, ao assistir essa entrevista, quer buscar mais, esse conhecimento. E tem muita informação no dia de hoje. Que dica que você dá? Como é que você se organiza pra isso? Eu acho que não importa a idade que você comece, né? E eu acho que isso também traz uma tranquilidade, porque você tá aprendendo através dos livros. Só o conhecimento afasta o medo, só o conhecimento afasta o pânico. Quando mais tu conhece, mais tu sabe. O meu moto pessoal é quanto mais eu sei, mais eu sou. Essa é a minha luta pessoal. Inclusive eu tenho um sistema de cursos, né? Pra quem não me segue ainda, siga aí, arroba Fernando Conrado. É muito bom. No Instagram, no YouTube, no Twitter, no que vocês quiserem. E tem meus cursos em www.fernanoconrado.com.br, onde eu ensino as pessoas o processo civilizatório. Só que o nome pra isso, eu vou te dizer, ó, vou te dizer o capitalismo. Olha o capitalismo, como é que ele é. Como é que ele surgiu? Pra onde é que ele foi? Tu acha que o capitalismo começou... Ah, começou quando enviaram... Eles inventaram a máquina de tear e a máquina a vapor. Não, né, cara? Começa muito mais quando o pessoal sai lá do Felipe II, então na Antuérpia, tem que ir pra Amsterdã, tem que começar a construir os barcos pra conquistar o mundo. Nova York, Nova York não foi conquistada por um rei. Nova York não foi conquistada por um reino, por um país, foi conquistada por uma empresa. Nova York era um business da companhia holandesa de navegação. As pessoas não se dão conta, não sabem, o crescimento, a primeira companhia do mundo. Pô, o barco tá indo pra lá, mas vai demorar pra voltar. Pô, eu quero vender minha parte aqui desse barco. Porque o povo teve que financiar os barcos, não tinha mais um reino, né? Era uma república. Amsterdã. Entender como isso funciona, né? A história das religiões direto de Jerusalém pra mostrar pras pessoas. O curso agora de filosofia da Grécia, diretamente da Grécia. Você estrutura. Pronto, tá? Tu entra no aplicativo. E dá literatura. Tudo, 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 tudo. Tu entra, tem o aplicativo, pode baixar. Você teve algum mentor intelectual? Você é conservador? Você teve algum mentor? Mentor intelectual, eu tive bons professores. Ou uma influência, Olavo, não sei o que. Não, eu tive três bons professores, cara. Eu tive um professor chamado Alexandre Monssoy Moreira, desembargador lá do Rio Grande do Sul, hoje. E esse cara, dentro da academia, me ensinou que caminhos eu tinha que seguir na academia. Tive um outro professor dentro do direito, que foi meu mentor também, que é o Paulo de Tarso, Dresch da Silveira, faleceu naquela queda do acidente da TAM que a gente teve aqui. Foi meu cara dentro do mentor no direito, como ser advogado, querer ser advogado, porque eu queria fazer concurso público, queria ser juiz, pra prender bandido, deixar na cadeia. Tem que ser advogado. E outro ponto que a gente teve era o professor Milton Bens. Esse cara foi o que me fez pensar. Esse cara falava do Foro de São Paulo lá em 1997. Então foram meus grandes, minhas grandes inspirações aí pra querer ter essa vida que hoje eu me tornei um professor também, né, cara? Além de tantas coisas, já falei, professor hoje, então a gente tem um sistema... Você é mais noturno ou diurno? Isso é tudo papo furado. Tudo papo furado? É, papo furado. Não, mas é uma curiosidade mesmo. Não, eu sou, eu sou... Dorme bem? Durmo bem. Tranquilidade da alma. Durmo. E tem essa, tem que dormir pouco pra ler mais? É bobagem isso daí. Bullshit. É só tu te organizar os teus horários, né? Começa a acordar às sete da manhã todo dia, tu vai ver se não vai dormir de noite às dez. Boa. Põe todo dia, às sete da manhã, de estar dormindo feito um anjo, cansado, exausto. Então essa é toda uma bullshitagem. Óbvio. Tem padrões, tá? Tem o livro Por que Dormimos? Não sei se tu já leu. Vale a pena ler. Quem tem algum problema de insônia ou quer entender a importância do ato de dormir, vale a pena ler. Vou deixar essa indicação então de leitura. Ah não, a gente vai fazer aqui um momento Marília e Gabriela e eu vou te perguntar várias. Tá, pode, pode. Tô à tua disposição. Várias coisas. Tô à tua disposição. Ô produção, dá um joinha. Passou o quê? Quarenta minutos? Passaram quarenta minutos? Quarenta, né? Quarenta e cinco. É. Então vamos fazer aqui. Já tá no final, você tem horário. Vou ter que marcar uma outra aí. Vamos, né? Demais conversar. Me chama que eu venho. Você passa muito rápido. Que bom, que bom, que bom. Fico muito feliz e muito honrado de estar aqui conversando contigo, Guilherme. Mas vamos lá. O momento Marília e Gabriela que ela copiou de mim, só o final que deu uma alterada, é aquele bate-bola. Tá certo? Tá. Então vamos lá. Um filme, Conrado. Novo Cinema Paradiso. Novo Cinema Paradiso. Lindo. Lindo. Aquela cena final lá, como o vento. Lindo, lindo, lindo. Uma série de comédia. De comédia? Curb Your Enthusiasm... Não, não. Esqueci o nome. Não sei. Sai. Não, 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 não. Eu vou dizer aqui Curb Your Enthusiasm. É boa. Não, mas tem outra, cara. Que é melhor que tenha esqueci o nome, cara. Arrested Development. Eu não sei o nome em português. Arrested Development. Acho que é esse o nome. É muito bom. Eu dou risada, cara, quando eu vi aquilo lá. Uma série normal. Cara, eu não sou muito de ver séries, tá? Por isso que eu tenho que ficar me lembrando das coisas velhas aí, tá? Eu também não sou muito, não. Cara, eu gosto de séries históricas, tá? Eu gostei muito de assistir os Vikings. Foi muito bom. Vikings, eu gostei. Gostei do... Aquela outra, Game of Thrones lá. Gostei até se perder lá. Eu gostei. Eu não vejo muito... Ah, tem uma série boa que eu vi agora, meu. Que é... A Segunda Guerra Colorida. Os caras pegaram os filmes, tudo. Me modificaram. Muito bom, cara. Segunda série em cores. Segunda Guerra em cores. Um livro, romance. Romance? Nacional. Vamos fazer com certeza uma vasta... Grande Sertão Veredas. Cara, olha só isso. Meu, olha esse título. Aqui o cara tem que dar uma chorada. Aqui eu choro, né? Porque o cara é gênio. Grande Sertão, dois pontos. Veredas. A vida é um inferno. E nesse inferno, tem que achar o que não é inferno. E quando tu acha que não é inferno, tu protege. A vida é um grande sertão. Um deserto. E lá no meio tem um oásis, tem uma Veredas. É bonito. Uma Vereda. Grande Sertão Veredas. Não nada. O final do Morte e Vida Severina, quando a vida é suprema, eu desabei. Eu tinha 15 anos de idade e eu desabei. Grande Sertão Veredas. E quando tu te dá conta do Grande Sertão Veredas, que no cena, na página 115, ele já contou o final e tu não sabe que ele contou o final. E um livro ficção. Um livro romance internacional, não brasileiro. Cara, ensaio sobre a cegueira. Você era mago. Agora um livro sem ser romance. Não ficção? Não ficção. Quando o cara leu muito, essa dificuldade é difícil escolher. Quer ver um bom, cara? Que é bom pras pessoas terem certeza de si mesmo? Como é que é o nome em português, cara? Porque as traduções em português são ridículas, né? O Jeito Harvard Ser Feliz. Que é a vantagem, Happiness Advantage. Esse é o nome em inglês, tá? Que, meu, é os caras que fundaram o curso de felicidade em Harvard. Psicologia Positiva. E aí, meu, o que é bom desse livro é pra tu ver os estudos que eles trazem lá. Então, assim, ó. É um livro de divulgação da ciência. Eles trazem estudos. E vão te mostrar que muita coisa que tu pensa... Tem uma explicação lá pra como é que as coisas funcionam. E como é que esses hábitos... Meu, e aí, quando tu vai ler o livro dos caras, é basicamente o que os estoicos já tinham nos ditos lá. Tudo que eles tinham nos ditos. Esses caras fizeram de novo agora, pá. Um filósofo. Aristóteles. Porra! Aristóteles. Um país que você visitou extraordinário. Cara, extraordinário é onde o ser humano chegou no seu auge do desenvolvimento. A Escandinávia como um todo. Se eu tivesse que morar na Itália, qualquer cantinho da Itália. Bom pra caramba. Pá, comi bem, ingredientes bons e tal. Comida predileta. Churrasco. Um país que você tem vontade de conhecer. Cara, o Japão eu não conheço. O resto eu conheço. Um aeroporto que te marcou. Um aeroporto que me marcou, cara. O Spool, em Amsterdã, lá também é legal pra caramba. Grande. Quando eu cheguei pra primeira vez no Spool, cara. Tu queria achar um hotel. Eu tô falando do ano 99, tá? Tinha um quadrado assim na parede, cara. Com todos... Tu apertava e ele fazia uma ligação direta pro aeroporto. Pro hotel que tu queria. Olha, pá, que genial. Gigante. O Spool é gigantesco, é. Que dica de felicidade que você dá? Uma dica. Ultrapassar teus medos. Vencer teus medos. Todo mundo que venceu na vida, cara, que cresceu, que foi maior, esse cara atravessou o medo. Esse cara atravessou o desespero. Esse cara foi além... Sabe onde tu te cagou de medo? Esse cara foi mais. Esse cara se dedicou. Esse cara ultrapassou. Todos eles. E que dica que você dá pra mim, Conrado? Pra ti? Continua fazendo isso. Tá muito bem, tá muito desenvolvido. Bom, tu é um cara extraordinário, né, Gany? Obrigado. Uma alegria estar aqui contigo. Continua, cara. Isso aqui é imprescindível. Que a gente precisa pro nosso dia a dia. Ter essas conversas mais profundas, né? Não ficar só no raso. Olha só até no nosso próprio bate-bola que tu fizesse. Que olha as perguntas geniais que tu fizesse. Obrigado. Conrado, você sabe... Eu tô... Vou te falar depois. Eu tô passando por um momento difícil. E esse papo me fez muito bem, cara. É mesmo, cara? De verdade. Tá, depois a gente vai conversar e vai me contar um momento difícil. Eu tô... É, com a minha mãe e tal. É mesmo? É. Querido. Alegria, amor e vida longa pra nós. Valeu. Amém. Pessoal, é isso. Termina aqui mais um Deepcast com a Langane. A gente... Lembrando que se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Nos sigam. Ative o sininho. A gente tá no YouTube e no Spotify. Conversei com essa fera, Fernando Conrado. Sigam ele nas redes sociais, superativo no Twitter, superativo no Instagram, no YouTube. Em todas, vale a pena. Vejo vocês numa próxima semana. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.